Oi pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês como vocês podem fazer um caldo delicioso. Eu já fiz esse tipo de receita aqui na minha casa com meu pai e eu adorei o caldo, ficou muito bom. E eu quero compartilhar essa receita com vocês. Então já se inscreve no canal, clica no gostei, ativa o sininho pra você receber a notificação do canal e ficar por dentro de todos os vídeos e não perder nada. E vamos lá, peça ajuda a um adulto pra te ajudar, porque você pode se machucar nessa receita, pode ter coisa quente, você pode se machucar, então peça ajuda a um adulto. Os ingredientes principais, né, que deixam um gostinho muito bom. Aí aqui tem a linguiça, a cebola e aqui tem cebolinha e coentro. E o alho, gente, daqui a pouco vai tá aqui, tá? Então você também vai precisar de alho. Aqui, gente, a gente já cortou o bacon e aqui tá o alho, tá? Aqui já tá o aipim no liquidificador, que agora a gente vai bater. Já bateu aqui, tá, gente? O aipim no liquidificador. Aqui tá o bacon aqui dentro, sabe? Gente, eu coloquei aqui a linguiça, né, a calabresa, aqui também. Coloquei o alho aqui. A gente colocou a cebola agora, gente. Olha. Eu já coloquei aqui o caldo. Ah, gente, eu já coloquei aqui o aipim batido na panela, tá? E tá colocando o coentro e a cebolinha. Gente, agora é só mexer e tá pronto. Fica uma delícia, é uma dica muito, muito gostosa. Bom, gente, olha o caldo como é que ficou. Ficou muito bom. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. E até a próxima. Tchau!